Olá, tudo bom com vocês? Meus amores, a receita de hoje é muito especial. Eu fiz no aniversário da minha mãe, ela adora pão de mel. Então eu resolvi testar aí, fazendo um bolinho de pão de mel na travessa e deu super certo, vai bastante doce de leite que ela também ama. Mas antes da gente ir para a receita, já inscreva-se no canal, deixe o seu like aí para ajudar a gente e qualquer dúvida, deixe nos comentários. Então, bora logo para a receita. Numa leiteira, comecem aquecendo o leite. Eu estou utilizando 150 ml de leite, pode ser tanto desnatado, ou então o leite integral. Depois adicione de 5 a 6 unidades de cravo e deixem o leite dar uma fervida. Numa tigela, adicione 3 ovos inteiros. Deem uma misturada para não ficar nenhuma pelotinha de ovo. Adicione meia xícara de mel. 2 terços de xícara de açúcar mascavo, é bom vocês peneirarem. E deem uma misturada. Adicione meia colher de sopa de bicarbonato. Uma colher de sopa de essência de baunilha. Meia colher de sopa de canela em pó. E duas colheres de sopa de cacau em pó ou achocolatado. E adicione a farinha de trigo. Pessoal, eu vou colocar metade. Vou dar uma misturada até agregar um pouco para facilitar. Depois eu vou adicionar o restante da farinha de trigo então. Com o leite já em temperatura ambiente, adicione na massa. Eu estou utilizando a peneira para que os cravos não caiam. Deem uma leve misturada. E por último adicione meia colher de sopa de fermento em pó. Depois é só vocês despejarem na travessa de vocês. E ela já está untada e enfarinhada com cacau em pó. E é só isso. Agora é só a gente levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus de 25 a 35 minutinhos. Quando o bolo já estiver frio, vocês tirem da travessa e cortem ele ao meio. Peguem uma parte do bolo. Vocês podem pegar com cuidado. Não se preocupem que ele é uma massa. Ele fica bem fofo, mas é firme. E aí vocês coloquem na travessa novamente. Que a gente vai montar ele todinho aqui na travessa. É realmente bem prático, pessoal. Então é só colocar o recheio de doce de leite. Eu estou utilizando aqui no total 600 gramas de doce de leite. Sim, pessoal. Eu utilizei bastante. Vocês espalhem aí por todo o bolinho de vocês. E esse outro aqui mais escurinho, pessoal, foi um doce de leite mineiro que eu acabei ganhando. E eu aproveitei na receita. Então vocês coloquem a outra parte do bolo em cima. Derretam um pouco de chocolate. Acrescentem o creme de leite. E misturem. Vai ser igual uma ganache. Então é só despejar por cima de todo o bolo. E olha que delícia, pessoal. E é muito prático. Já assa na travessa. Faz a montagem todinha. Não tem erro. Então eu vou fazer uma decoração. Eu derreti o chocolate branco. E tingi ele de rosa. Como é um bolo pra minha mãe. Ela ama rosa. Então eu aproveitei essa deixa aí pra fazer uma decoração. É uma decoração simples. Mas eu achei que ficou bem bonitinho. Como vocês viram, eu fui fazendo umas listras. E depois eu vim passando o palito só pra dar mais um acabamento na decoração. Se vocês não quiserem fazer assim, vocês só podem jogar granulado por cima. Enfim, a decoração realmente é opcional. E ó pessoal, vou cortar aqui um pedaço bem generoso desse bolo. E se vocês já estiverem gostando, deixem o seu like. Olha pessoal, façam. É uma receita muito prática. Como vocês viram, é tudo feito na travessa. Não suja quase nada. E olha quanto doce de leite que fica de recheio. Então ó, já curtam já esse vídeo. E compartilhem com todo mundo essa delícia. Então tá aqui, chegamos ao final. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Eu vou experimentar essa delícia. Mas ó, já inscreva-se aí no canal. E ativem os sininhos pra receber todas as notificações. E deixe o seu like. E mãe, um feliz aniversário. E ó, te amo muito. Um beijo aí pra minha mãe. E pra todos vocês aí também que estão assistindo ao canal. Então, bora comigo. Vai falar sério, pessoal. Se não merece um like esse bolinho. E eu realmente espero que todos tenham gostado. Principalmente a minha mãe. Um beijo enorme pra todos. Pra minha mãe. Um enorme beijo. Te amo muito. E pessoal, até o próximo vídeo.